E agora a gente atualiza também as informações lá em Palotina, a gente segue para lá novamente com o Fernando Lopes, que está ao vivo, participa e traz as novas informações. Fernando. Oi, Fernanda. Voltamos a falar com vocês ao vivo aqui de Palotina. Nós estamos em uma região diferente, um local diferente agora aqui em Fortaleza, o complexo de armazenamento de grãos da Cevalho. Daqui de onde nós estamos, nós conseguimos ver um dos barracões que ficaram destruídos depois desta explosão. Inclusive do lado, o que nos parece é um tipo de guindaste que está sendo utilizado ali, provavelmente para ajudar a levantar as estruturas metálicas, para ajudar nas buscas. Vou pedir para o Flávio também ir lá um pouco mais para o lado esquerdo, daqui de onde nós estamos, a gente vê ainda viaturas do Corpo de Bombeiros dentro da cooperativa. Ou seja, como nós dissemos anteriormente, os trabalhos continuam. Estamos aqui aflitos, aguardando informações sobre esse homem que ainda está sendo procurado. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, ele está soterrado debaixo de muito milho. Como ali embaixo tem túneis, a expectativa é de que talvez algum bolsão de ar esteja ali formado e ele consiga respirar. Então, é um trabalho contra o tempo, porque se esse rapaz estiver vivo, para chegar nele, há tempo de salvá-lo. Nós reforçamos que até o momento, infelizmente, oito pessoas morreram nessa grave explosão aqui na Cevalho, Palotina. Foram sete pessoas soterradas aqui na tarde de ontem, depois da explosão. Uma delas perdeu a vida no hospital e onze ficaram feridas e estão em hospitais da região. A gente está aguardando, então, essas informações, acompanhando os trabalhos por aqui, Fernanda. Se chegar qualquer informação, qualquer novidade, a gente traz para vocês rapidamente aqui no Jornal Tarubá, primeira edição. Volto contigo. Obrigada, Fernando, pela atualização. São informações que a gente dá.